Olá queridos estudantes, como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem. Eu sou Elza Silva, sua professora de inglês. Sinto muita falta de vocês. E este encontro de hoje é uma oportunidade, mesmo que virtual, para nós reafirmarmos esse laço entre professor e estudantes. Ok, dear students. Concluída a nossa viagem, as nossas aventuras, pelo Google Arts and Culture, que eu deixo como sugestão para vocês explorarem em casa, vamos agora continuar percebendo o quanto nós somos diferentes naturalmente. Olha o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Holidays and celebrations, feriados e festividades. Vamos pensar um pouco sobre as festividades que acontecem ao redor do mundo. Será que em todos os lugares as comemorações festivas e os feriados são os mesmos? Claro que não. Se nós somos naturalmente diferentes, temos cultura, crença, tradições diferentes, então, ao redor do mundo, nós também temos feriados e festividades diversificados. É claro que, em algumas situações, esses feriados e festividades coincidem, mas há também uma grande diferença espalhada pelo mundo. Vejamos aqui nessa tela que eu vou compartilhar com vocês. January. First of January. Primeiro de janeiro. Aqui no Brasil, nós estamos no feriado comemorando o Réveillon, o dia de Ano Novo. New Year's Day. February. 14th of February. Em 14 de fevereiro, Valentine's Day, dia dos namorados. Pare para pensar um pouquinho. February. Aqui no Brasil não é em fevereiro. Quando é, então, que nós comemoramos o dia dos namorados aqui no Brasil? Eis uma diferença. Mas não vou dizer para vocês agora, porque depois a PRO tem um desafio para vocês responderem. Eu gostaria só de destacar que esse dia dos namorados, Valentine's Day, em quase todos os lugares, comemora-se especificamente o dia dos namorados. Porém, na Finlândia, Valentine's Day é para comemorar o dia do amigo. E na Guatemala, comemora-se o dia do amor, mas também o dia da amizade. March, mês de março, 17th of March, 17 de março, na Irlanda, comemora-se St. Patrick's Day, dia de Santo Patrício. É um padroeiro deste país. E no mês de maio, Second Sunday e meio, segundo domingo de maio, comemoramos Mother's Day, dia das mães. Continuando essa nossa aventura pelos feriados e celebrações que acontecem ao longo do mundo, Ao chegarmos no mês de junho, aqui no Brasil, especificamente no Nordeste, estamos imersos nas festividades juninas. Mas, nos Estados Unidos e na Inglaterra, Third Sunday in June, no terceiro domingo de junho, comemora-se Father's Day, dia dos pais, que aqui no Brasil, é no mês de... Pensem um pouquinho. No mês de julho, July, Fourth of July, nos Estados Unidos da América, comemora-se Independence Day, dia da independência dos Estados Unidos. E em setembro, First Monday in September, primeira, segunda, em setembro, comemora-se Labor's Day, dia do trabalho. Diferente daqui do Brasil, não é, meus alunos? Pensem um pouquinho. Quando aqui no Brasil, comemoramos o dia do trabalhador? É em setembro? Finalmente, no mês de outubro. Vocês já devem ter ouvido bastante essa expressão. Octoberfest. Nos Estados Unidos, o Halloween, e em muitos outros países, que falam a língua inglesa, no dia 31 de outubro, comemora-se o Halloween. Mas, a comemoração que nós fazemos aqui no Brasil, é totalmente diferente. O Halloween é um feriado que veio da Irlanda, e é celebrado em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão, Nova Zelândia, dentre outros. É um feriado que é celebrado de várias maneiras. As pessoas fazem algumas atividades, fazem brincadeiras, envolvendo, inclusive, pessoas fantasiadas, com personagens assustadores. Há também o uso de fogueiras, festas da fantasia é muito comum, passeios em casas mal assombradas, e há leituras e histórias que são contadas sobre esses temas. Tem uma atividade muito famosa, que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama gostosura e travessura. A gostosura e travessura é uma brincadeira, a partir da qual crianças se fantasiam com seus personagens, assombradores de suas preferências, e saem de casa em casa, batendo nas portas e pedindo doces. Caso essas pessoas não deem doces às crianças, elas então praticam travessuras. Trick or Treat. Mês de novembro. Fourth, Thursday in November. Thanksgiving Day, dia de ação de graças. Esse dia de ação de graças, ele é celebrado numa quinta-feira, no dia 4 de novembro, e ele tem uma especificidade. É um momento que pessoas, de países que falam inglês, se reúnem com seus familiares, oferecem uma ceia, e nessa ceia, o prato preferido é o peru, e nesse peru, eles decoram com uma fruta que é de origem estadunidense, creme belgis. E durante esse momento de reunião familiar, eles se dedicam a agradecer a Deus por todas as bênçãos advindas a seus familiares. E finalmente, no último mês do ano, December, 25th of December, como aqui no Brasil, nós comemoramos Christmas Day, o Natal. Então, meus caros estudantes, o que nós percebemos aqui, dentro dessa diversidade, que é natural, de nós seres humanos, com as nossas crenças, culturas, jeitos de ser, de pensar, de se expressar, é que também, no aspecto, feriados e celebrações, nós também, somos diferentes. Porque, estas comemorações estão relacionadas com a nossa cultura. Vamos brincar um pouquinho com o conhecimento que nós acabamos de discutir? Quiz. Eu pergunto e vocês anotam aí no caderninho a alternativa correta. Está certo? Vamos lá. As carnival, the most popular holiday in Brazil. O carnaval é o feriado mais popular no Brasil. Yes, it is. Or no, it is not. Se você respondeu a alternativa A, você acertou. Vão anotando e para no final, nós vemos quantos pontos vocês conseguiram fazer. Number two. Quando do Brazilian people celebrate Valentine's Day? Quando que o povo brasileiro celebra o dia dos namorados? pensa um pouquinho. É em 12 de julho ou 12 de junho? Mês de julho ou mês de junho? Se você respondeu a alternativa B, você acertou mais uma pergunta do nosso quiz. Number three. When is celebrating Labor Day in Brazil? Quando nós celebramos o dia do trabalho no Brasil? 1 de setembro ou 1 de setembro ou 1 de maio? Se você respondeu a alternativa B, você então acertou mais uma pergunta do nosso quiz. Vamos lá. Number four. What do American people do on Thanksgiving Day? O que o povo americano faz no dia de ação de graças? Faz passeatas nas ruas? Agradece a Deus pelas bênçãos concebidas? Ou faz uma grande festa com os amigos? Vamos lá? Se você respondeu a alternativa B, você acertou mais uma pergunta. E por fim, number five. When is celebrating Independence Day in the USA? Quando é celebrado o dia da independência nos Estados Unidos? 7th, September? Or 4th, July? September? July? Setembro? Julho? Se você respondeu a alternativa B, em 4 de julho, você acertou mais uma questão do nosso quiz. E então, computou os seus pontos? Você realmente prestou atenção a nossa aula? Caso você tenha errado mais de duas questões, retorne, assista novamente essa aula e pratique esse quiz. Com certeza, você acertará. E chegando ao final de nossa aula, meus queridos estudantes, vamos revisar alguns pontos principais. que aprendemos hoje. Nós aprendemos que estudar uma língua é também conhecer a cultura de um povo. Aprendemos que precisamos respeitar e valorizar a diversidade cultural. Aprendemos também que os feriados e celebrações acontecem de modo diferente ao redor do mundo. E por fim, meus queridos estudantes, I grant big hug. Um grande abraço para vocês. See you next class. Espero vê-los na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.